Então a tal da HashOcean pelo jeito desapareceu, aparentemente existe um alto risco de que era um golpe. Nenhuma surpresa aí, inclusive eu falei sobre isso no meu vídeo sobre Bitcoin e golpes e fraudes, esse tipo de coisa. Mineração em nuvem é uma história muito estranha que você não deveria confiar em basicamente nenhuma ocasião, ponto. Porque se uma mineradora em nuvem realmente é legítima, por que ela é uma mineradora em nuvem? Eu não entendo, não tem muita lógica pra mim isso. Vamos conversar um pouco sobre isso. O que aconteceu? A HashOcean era um serviço de mineração em nuvem que tinha toda a cara de ser um esquema de pirâmide. E daí quando essas coisas caem, a galera olha, especialmente a galera mais desinformada, ou a galera que lê duas, três matérias e resolve fazer um vídeo sobre Bitcoin e fala merda. Me dá raiva isso. Porque eles olham e falam, olha, aconteceu esse golpe. Então tudo na Bitcoin é um golpe, o que claramente tá errado, mas é uma coisa fantástica. Qual que é a história, o que é uma mineração em nuvem de Bitcoin ou de qualquer outra moeda? Você tá alugando um servidor em algum outro lugar lá e o servidor enorme minera pra você, eles têm um monte de clientes pequenininhos e eles distribuem os lucros entre os clientes. Se você tem um servidor enorme desses, por que você não minerar Bitcoin? Ah, porque você quer fugir da conta de luz e não sei o que. Tá, então você tá admitindo que você é empreendedor de merda e você... Não me parece ter lógica isso. Se você tem um equipamento pra minerar Bitcoin, por que você incluiria outras pessoas no meio? E se você tem todo esse equipamento, por que você vai atrás de pequenos investidores? Por que você não faz um programa de procurar investidores maiores e atrair os investidores grandes? Assim você vai ter dois, três, quatro sócios, alguma coisa assim. E pronto, você não precisa ficar servindo um monte de gente com uma estrutura... Não tem sentido. E a HeshOcean, como outras mineradoras em nuvem assim, tinha o site. Tinha lá, não, nós temos um data center em Singapura. Tá, cadê a foto? Cadê o endereço? Cadê a foto? Cadê ele? Não, ele tá em Singapura. Aham, é... O que eles precisam fazer? Ter um monte de clientes novos e pagar os antigos com os novos clientes. E eventualmente você some. Você vai embora, você pega o pagamento de todo mundo e vai embora. Você alega que os pagamentos não foram processados hoje e nem amanhã direito. Ou fomos hackeados e somem. Isso já aconteceu várias vezes e quando essa HeshOcean apareceu, especialmente quando apareceu comentários aqui no meu canal, não entra na HeshOcean, a melhor miner... E comentários iguais, que tinha toda a cara de ser bote. Eu filtrei... Não, filtra. Esses comentários eram deletados automaticamente. Inclusive a galera que me mandou comentários pedindo pra eu comentar essa história da HeshOcean, não apareceram no canal porque se você falou essa palavra, o filtro automático do YouTube tirou. Eu filtrei aí na ordem de 200 comentários desses, mais os que foram direto pra caixa de spam. Porque se você só posta o link, ou se você só posta alguma coisa que o YouTube acha que é spam, ele naturalmente tira. Eu dei uma olhada por cima na minha caixa de spam e deve ter uns mil comentários desses assim lá, com toda a cara do mundo de ser bote. Então quando eu vi isso, eu já estranhei. Eu já olhei a mineração em nuvem. Fique longe disso. Se você quer investir em Bitcoin, compre. Se você quer investir em moedas digitais, vai e compra. Porque se você vai... Se você vai... Meu, vamos longe de investimento básico. Você aluga uma mineradora em nuvem. Tem toda a cara de ser golpe, todo o risco, toda a porcaria que tem no meio disso. Aí você fala, não, mas é porque em 3, 6 meses eu vou tirar meu investimento. Tá. Se você comprar Bitcoin agora... Agora. Amanhã, você tirou o seu investimento. Porque você ainda tem as moedas. Você pode vender elas. Você pode ter um prejuízo pequeno, um lucro pequeno, mas você ainda tem elas. Se você compra aqui, o preço faz isso e isso aqui, ao longo de 3 meses e dá um lucrinho, é o mesmo lucrinho que ia ter dado se você tivesse comprado uma mineradora de nuvem, que pode ser um golpe certo, que tá na tua mão. Por que você vai colocar dinheiro na mão de outro cara que você não sabe que é uma fraca... Ah, não, porque eu vou ganhar dinheiro, porque eu vou ficar rico, porque vai ser muito fácil. Não, pera. Se o cara tivesse essa mineradora funcionando tão bem, com uma rentabilidade tão alta, por que ele venderia um espaço pra você? Por que ele faria isso? Se o cara tem um ganso que bota ovos de ouro, por que ele está vendendo ganso pra você? Lógico. Eu já estudei a estrutura de golpes quando eu trabalhava como mágico profissional. Você tem que estudar... Não tem que, mas é interessante muito estudar como as pessoas podem ser enganadas. E já teve um cara que vendeu a porcaria da Torre Eiffel duas vezes, sabe? Tinha caras que vendiam literalmente máquinas que copiam dinheiro. O jogo do pinguim funciona até hoje. Tem ainda gente que cai no golpe do pilhete premiado. Tudo bem, acontece. Agora, cara, mineração em nuvem não é um bagulho confiável. Corra disso. Quer entrar em Bitcoin? Compra ou minera você mesmo. Aqui no Brasil vale a pena? Bitcoin? Não. Não vale a pena a Bitcoin aqui no Brasil. Agora, se você me fala, não, Rafael, é porque eu acho que a Bitcoin vai valer 10 mil dólares daqui a um ano. Não sei por que você acha isso. Eu discordo dessa avaliação daqui a um ano. Mas se estiver valendo também eu vou ficar muito feliz, né? Nossa, vou ficar muito chateado. Tadinho de mim. Mas, se você falar, não, vai valer muito lá na frente, então eu tô me dando agora e tendo prejuízo agora pra ganhar lá depois. Tá, sei lá, você tem tua lógica e tudo mais, mas esteja na sua mão. Não põe na mão de outro quando você vê um site que não tem foto, que não tem dono, que não tem edificação, não tem endereço, não tem nada. E aí o site sumiu, a rechou, o chão sumiu. Eles estão dizendo, não, mas é que, olha a desculpa dos caras. Olha a desculpa dos caras. Não, o nosso site foi hackeado. Ah, olha só que surpresa. E venderam o nosso domínio. Mas todo mundo vai ser pago, é só que a gente não está pagando agora. E a gente não tinha um backup. Mas como vocês têm um backup da lista de e-mails? Se vocês não tinham backup. O que aconteceu? Não, a gente está fechando. Muito, muito bizarra essa conversa. E até agora nada. Ah, pode ser que é só... Pode ser que era uma empresa... Sei lá, eu acho que não. Não acredito. Mas pode ser que era uma empresa honesta que de fato teve um problema. Mas já serve pra você acordar que isso poderia ter sido um golpe. E se você está nessas porcarias, saia agora. Não se envolve em mineração de nuvem. Ah, mas tem uma ou duas empresas que podem emprestar? Sim. Tem. Vale a pena? Não. Não vale. Cara, se você vier me perguntar de mineração em nuvem, eu vou falar não e ponto. Eu não estou aberto à discussão sobre isso. É uma história bizarra que não tem lógica que não vale a pena. E especialmente se você está em algum país com a energia barata. Tipo, sei lá, o Paraguai. Eu devo ter alguém, gente, que assiste o canal aqui do Paraguai. Minera, a energia está barata aí, componentes são baratos aí, minera aí. Inclusive tem uma empresa brasileira aqui de bitcoins que tem uma mineradora em Paraguai. No Paraguai. Em Paraguai. No Paraguai. Não se vale a pena. Agora, essa história de mineração em nuvem, pra mim, é balela. Corra disso. E já tem outro filho de uma puta que saiu com um site igual. Igual. O site é igual. Só muda o nome. Muda logo. Muda cor. Mas os pacotes são os mesmos. O faq do cara é o mesmo. É tudo igual. Tentando repetir o esquema. Quer dizer. Ou é o mesmo filho da puta que fechou um e abriu o outro. Que ele pensou que vai ter a galera viúva em negação. Não, não era golpe. Sei lá, só deu errado. Mas tem esse outro novo esquema que é muito parecido. Vamos lá. Ou é outro filho da puta que viu o quê? Se funcionou e pensou. Eu vou simplesmente repetir o golpe. Porque isso acontece muito na indústria de golpes. Eu sei que tem muita gente aí em negação. Ah, não. Mas não sei. Pode ser. Eu tô procurando outro agora. Não, cara. Sabe? Eu vi muita postagem aí. Eu dei uma procurada boa em Reddit. Essas coisas. Gente que perdeu tipo 5 mil reais nisso. Inclusive que não poderia perder. Então. Admite que você tomou uma na cara. E não se envolva com isso de novo. Não volte pro golpe uma segunda vez. Porque tem golpes que são estruturados. Propositadamente. Pra você voltar uma segunda vez. Isso existe. Eu queria contar historinhas aqui. Mas são muito longas. Enfim. Tem golpes que eles são feitos pra você cair duas vezes. Não caia nisso. Eu acho que golpe. Só pra finalizar. Eu acho que golpe é uma coisa muito pior. Do que assalto. Do que roubo. Do que furto. Porque furto é tipo. Cara. Por que você perdeu o dinheiro pra pagar o seu aluguel? Porque eu tinha recebido meu pagamento. Eu tava no ônibus. Alguém me furtou. Não é culpa minha. Ou tá. Eu fui descuidado. Alguém culpa minha intenção. Se você foi assaltado. Cara. Por que você perdeu o dinheiro que ia comprar comida? Não é porque o cara colocou um cano na minha cabeça. Colocou um canhão na minha cabeça. Falou que você não pagasse. Eu ia morrer. Você consegue se eximir da culpa. Agora. Numa fraude. Você se sente um otário. Você não consegue. Você quase nem consegue culpar o golpista. Muita gente não consegue culpar o golpista. E fica em vergonha pro resto da vida. Por isso que eu acho que é muito pior. Um golpista. Do que um criminoso violento. Eu acho pior. Eu acho criminoso violento horrível. E o golpista. Pior. Você realmente tem que ser sem coração mesmo. Pra fazer um troço desses. Bitcoin não é um golpe. Tenho raiva desses filha da puta. Por querem. Por que ficarem manchando o nome da Bitcoin. Por ficarem estragando isso. Por que ficarem. Porque daí vai vir um monte de jornalistas. Daqueles quadrup de relinchante. Que não fazem a menor ideia do que tá falando. E vão reportar isso aí. Mas. Aprenda a lição. Não se envolvam nisso. Quer entrar em Bitcoin. Compra. Ou minera. Ou sei lá. Vendo aquelas faucets. Eu acho que é uma puta mancada. Você ganha isso aqui. Mas enfim. Sei lá. Agora. Vamos aprender a lição com isso aí. E quem sabe. Cair. Menos gente caia. No próximo. Foi fantástico o número de pessoas que caiu dessa vez. A Hashoshin alega 700 mil clientes. Eu acho que é uma puta mentira. Mas se foi 70 mil. Já é muita gente que foi enganada. Do seu dinheiro. E honesto. Saco. Tchau, tchau.